Namastê, almas queridas. Gratidão por mais uma existência. Este vídeo é para dizer que eu acabei de completar 3 dias de jejum de urina e água. Eu já fui ao banheiro descarregar, mas não foi natural. Tipo, fui eu a fazer um pouco de esforço. Mas na mesma saiu. Então, eu fiz um chá. Um chá de gengibre, alcaçuz, com uma colher de mel. Como eu completei 3 dias, eu pensei assim, ok, vou fazer um chá. Ao menos não estou a comer, mas estou a fazer um chá. E agora estou a fazer um outro chazinho, que eu já tomei. Com cascas de limão, laranja, gengibre. E é tudo orgânico, então não tem problema. Eu quero vos mostrar... Eu estou bem. Estou super. Não sei quanto tempo vou continuar, mas vamos ver. Eu vou fazer este vídeo de uma maneira que eu já vou responder as perguntas que eu tive a ler, que as pessoas deixaram nos comentários. Uma delas é... Qual é o tipo de água destilada e estruturada que você fez? Eu vou mostrar aqui rapidinho. Este é o meu destilador de água. Ele já está quase a encher. É da marca Life Bases. Bases. E ele me custou 160 euros. Agora, ele vem da Europa. Agora, eu não sei como é que vai ser no Brasil. No Brasil, o único que eu vi custa mil reais e isto aqui não é de vidro, é de plástico. Este aqui é todo ácido inoxidado adentro. A cobertura é plástico. Tem um filtro já dentro de carbono, carbono ativo. Tem recipientes de vidro. Isto é aço. E quando você compra, isto vem dentro disto. E aí você tem que montar o... Funciona muito bem. E ele me deixa o PPM a zero depois de mais de 15 vezes. E agora está trabalhado e tal. Isto é o ventilador para refrigerar a água e condensar. Ajudar a condensação. Isto é o mesmo processo que a chuva, mas aqui em casa, controlado. E em 4 horas, eu tenho 4 litros de água dentro desse... E aí, como é que eu faço a estruturação da água? Eu uso esses berlindos que eu preparei. Eles já estão lavados. Já foram cozinhados durante 15 minutos para matar todas as bactérias, se houver. E este recipiente aqui é em aço inoxidado. Então, isto eu comprei no IKEA. Vocês devem ter um negócio desse. É de pôr talheres e essas coisas. Enchi isto cheio de berlindos, grãos e pequenos. Pronto. Isto tem uns furos. E também tem esses furos de fora. Aí vocês vão dizer, ah, mas a água quando percorre vai sair fora. Não. A água tem tendência sempre a percorrer pelo meio. E aí, o que é que eu faço? Eu tenho esses jarros aqui, que eu comprei nos chineses. Isto é de vidro. É um vidro muito fininho. Parece que é até de plástico, mas é de vidro. Comprei dois, que é para passar água de um lado para o outro. Então, o que é que eu faço? Eu pego estes berlindos e meto em cima e ele entra direitinho. Aí, o que é que eu faço? Quando vem dali, eu volto por aqui para dentro. E ele vem e eu encho até ali. Aí depois passo por este lado. E volto a passar da água daqui para aqui. Então, dali para aqui, eu já fiz uma estruturação. Depois daqui para aqui, duas estruturações. Depois para aqui, três. E eu faço cinco. E aí, só depois é que eu meto em quatro garrafas. Porque cada garrafa tem um litro. E aí, o que é que eu faço? Pego as garrafas. Elas são cheias. E meto aqui dentro. Cabe exatamente quatro. Aí é pirâmides de ouro, pirâmides de cobre com o cristal. Estruturar, cosmicamente, quatro litros de água ao mesmo tempo ali no centro. Tenho ali o livro dos mudras. E pronto. É assim que eu faço. Depois, o que é que eu tenho a dizer sobre não comer? Parece que é a mesma coisa que deixar de fumar. Parece que você está ali, controlando a mente, a dizer, não. Não posso fumar, não quero mais fumar, porque faz mal, não sei o quê. E a comida parece a mesma coisa. Bem-me aquela vontade de, agora é que seria bom uma comidinha ali, não sei o quê. E eu estou a imaginar e, de mesma forma, me faz sentir como se estivesse a parar de fumar. Então, estou a parar de comer, é como se estivesse a parar de fumar. Agora, vou responder a outra pergunta vossa. Vocês me disseram, mas qual o propósito de você fazer isso? Bom, e se isso está relacionado com o retiro da caverna? Bom, o que eu tenho a dizer é, eu não estou a fazer nada porque é relacionado, simplesmente porque eu sinto. Então, eu faço as coisas porque eu sinto. Eu vou para o retiro porque eu sinto. Eu estou a fazer isto porque eu sinto. Então, tudo é na base do sentimento profundo. E o sentimento é o quê? É a nossa alma. Então, a minha alma já me está a dizer há muito tempo para ir para o retiro. Então, eu estou só organizando tudo para poder ir para o retiro. Não é eu. Eu já estou preparado. Agora, é as coisas, financiamento e tudo. Então, eu tenho que deixar tudo pago durante dois meses porque eu suporto e ajudo muita gente. Eu ajudo a minha mãe, eu ajudo o meu irmão, ajudo várias pessoas. Então, tudo economicamente e tudo. Então, eu sou uma base entre várias pessoas nas quais família... Nós somos todos uma família, mas pronto. Para você entender que eu não posso simplesmente largar e já está. É preciso um certo dinheiro para fazer isso. Então, eu tenho que deixar tudo pago porque eu não vou estar pondo vídeos. Porque é o meu ganho, os vídeos de música. E então, eu vou ficar um mês sem pôr. Então, eu já tenho que deixar dois meses antecipado pago e um outro já pago antes de sair. E porque eu não vou ter mais ganho. Então, é uma coisa que é preciso ser muito bem organizado. Porque eu já não tenho uma vida de... Ah, eu sou só. Sou só eu. Não. Tenho várias pessoas que estão junto comigo e que estão, por exemplo, no meu auxílio. Então, elas dependem de mim. De uma certa forma. Então, eu não posso simplesmente largar e já está. Então, eu tenho que me organizar nisso. E eu estou me organizando para isso. E essa parte agora do jejum da urina é um facto em que eu sinto de fazer essa desintoxicação em mim. Depois, desejo me tornar imortal. Desejo não comer mais nem beber mais. Apesar de eu ter um grande apetite para comer. Eu sou daquelas pessoas que eu comia, 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 comia. Não me pode faltar de comer. E eu nem sei como estou a aguentar isso. E então, é por uma experiência única, divina. E se me está a transformar num ser muito mais evoluído, então, por que não? E pronto. De resto, não me estou a lembrar mais de alguma pergunta que vocês me fizeram. O chazinho está pronto. E então, eu vou continuar, vos deixando ocorrendo a situação. Hoje, ainda vou meditar. Primeira vez durante esse jejum. E é isso. Olha, eu nunca pensei que fosse ficar assim. Assim, com energia. Pronto, tenho um trabalhozinho mental que tenho que fazer sempre. Pela comida, pela bebida, essas coisas assim. Mas, de resto, estou a lidar muito bem com a situação. E acho que consigo aguentar muito mais assim. Agora, eu não posso estar a falar pelo futuro, porque eu não sei o que vai estar lá na frente. E ainda não sei o... Tipo, eu me sinto bem, mas eu não sinto aquela coisa, tipo, a magia já acontecendo. Então, pode ser que ainda não tenha certeza de dizer nada sobre isso. Então, simplesmente, também não há expectativas. Porque o mais expectativas a gente tem, mais falha. Mais morre essas expectativas. E é isso. Eu até estou com vontade de fazer um suco. Só de verde, tudo orgânico. E vitamina C, com laranja e limão. Para poder limpar mais o intestino. Tipo, para eu ficar tranquilo de que... Esse jejum inteiro ficou aprovado. Mas eu ainda vou ver se eu vou fazer mesmo. Eu vou deixar o chá atuar. Se não resultar, eu faço um suco. Mas não quer dizer que eu termino o jejum. Vai ser, tipo, uma forma de lidar com o jejum a cada X tempo. Entendeu? Pronto. Até lá, não tenho mais nada a juntar. E vou-vos deixando sempre ocorrentes. Vídeo por vídeo. Do que é que se está a passar. Algum de vocês me pediu o vídeo da água. E eu ainda não fiz o vídeo da água. E eu disse que eu vou fazer. E no momento eu estou assim, um pouco... Eu não posso usar tanto a mente. Porque como estou sem comer e tal. Parece que a energia ainda está sendo equilibrada. Eu não tenho aquela energia. Como se tivesse comido. Claro. E tal. Vamos lá. Então, tipo... Para eu ter ideias, essas coisas. E pensar muito. Fazer o vídeo. Eu estou mais em relaxante. Entendeu? Mais em stand-by. E eu não posso estar a... Usar 100% a mente. Não. Eu tenho que estar mais no sentimento. Então, por isso que eu não estou a fazer os vídeos que eu falei. Mas eu vou fazer assim que eu estiver mais estável. Entendeu? E pronto. Acho que é tudo. Almas queridas. Namastê. Por vocês acompanharem este processo meu. E... Namastê. Por eu poder partilhar com todos vocês. E... Qualquer coisa. Vocês deixem nos comentários. Mesmo que eu não responda. Às vezes eu deixo um... Um love. Um coraçãozinho. De que eu passei lá. Então vocês sabem que eu li. E... Às vezes. Mesmo que eu não responda. Vocês irão ver que eu no vídeo. Já vou falar sobre isso. Mesmo não dizendo qual é a pessoa ou tal. Então. Vocês estejam atentos. Ah. E outra coisa que eu quero deixar claro. Eu estou agora com mais de 20 mil inscritos. Mas. Sempre que eu ponho um vídeo. Ele vai mil vistos. Mínimo. Isso quer dizer que. A maioria de vocês. Não. Não apertaram. A campainha. Ao lado da inscrição. Do botão de inscrição. Então. O que eu sugiro é. Que vocês. Que já estão inscritos. Ou toda a gente que está vendo este vídeo. Se gostar de estar inscrito. Aperte a campainha também. Porque o YouTube. Às vezes. Não. Não partilha. Não. Não. Não dá a notificação para todo mundo. Mesmo estando inscrito. Só quem apertar a campainha. Às vezes. É assim. Então. Acho estranho. 20 mil inscritos. Os mil vistos. Parece que nem todo mundo está a receber a notificação que vê o vídeo. Ou talvez não esteja interessado. Mas não é uma preocupação minha. É só porque. Se vocês estão interessados. Em ter acesso. A todo o processo que eu estou passando. E tudo. Toda a minha formação. Sugiro que vocês apertem a campainha. Agora os vistos. O que interessa é. A qualidade de pessoas. Que estão interessadas. No processo que eu estou a fazer. Em geral. E fazer partes disso. Agora. Sobre o retiro. Eu ainda me estou organizando para ir. E também vou deixar vocês informados. Mas. Tem uma coisa. Quando eu for. Não adianta vocês estarem escrevendo. Porque eu não vou responder. Eu não vou usar a tecnologia lá. Eu vou estar apagado. Não vou ter nenhuma tecnologia. Eu não vou ter nada. Simplesmente. Escuridão. 30 dias para sempre. Acabou. Então. Isso aí. Pronto. Só para que vocês saibam. E a partir. E só depois. Aí. É que eu vou me reintegrar. No sistema em que vivemos. E aí sim. Eu vou vos deixar informados. De que. Como é que é. Tá. Então. Namastê. Gratidão. Pela existência geral. E. Um abraço. No coração da alma. De todos vocês. Meu nome é Ibertur. Esteu ao TV. Nós somos todos juntos. Namastê. E aí. Um abraço. E aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.